Olá, players! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma Live 2020, a live onde a gente te ajuda a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação. Então, nessa live que a gente chama de Live 2020, porque ela vai acontecer, ela tá acontecendo, né, em 2020, todas as quintas-feiras, às 20h20. Hoje, é importante a gente dizer pro pessoal do YouTube que a gente tá ao vivo no Instagram, então corram pra lá, porque aí vocês conseguem ver a nossa convidada, que é muito especial hoje, e conseguem ver todos os detalhes dessa live, tá bom? Então, pessoal do YouTube, estamos no Instagram. E, então, a gente tá aqui hoje pra falar de um tema muito legal, que é gameterapia e uropediatria. Então, o que que tem a ver, né, como que a gente pode pensar que, se pode ou não dar certo, quando a gente mistura crianças e videogames? A ideia é essa, em pensar nas possibilidades, antes da gente chamar a nossa convidada, que ela já tá aqui a postos, ela tava em outra live antes dessa, que terminou às oito, ela tá emendando uma na outra. Vou agradecer muito dela ter aceitado, dela tá aqui. É um prazer, a Gameterapia Brasil, receber a doutora Maria Luisa Veiga pra essa live. Mas, antes de chamá-la, eu quero lembrar todo mundo do nosso workshop Gameterapia Imersiva, que está disponível gratuitamente, durante a quarentena, no nosso canal do Telegram. Então, não se esqueçam de assistir, enquanto há tempo, né, o link tá na bio do Instagram, vocês entram no Instagram, clicam no link da bio, entram no canal do Telegram, e lá dentro do canal do Telegram, na mensagem fixada lá em cima, tem os três módulos, dois teóricos e um prático, tudo que a gente desenvolveu sobre Gameterapia Imersiva, tá ali naquele workshop, e a gente tá desenvolvendo mais coisas, e em breve a gente divulga pra vocês. Tá bom? Então, a gente vai começar começando, eu vou chamar aqui, olá pra todo mundo que entrou, eu vou chamar aqui a nossa convidada, porque o papo é longo, tá logo. Malu, eu vou apresentando, ela é doutora em Medicina e Saúde Humana pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e é coordenadora da pós-graduação IDE, em Fisioterapia Pélvica e Obstétrica, aqui de Salvador. Então, bem-vinda à Live 2020 da Gameterapia Brasil, Malu. É muito bom te receber, bem-vinda. Queria que você se apresentasse melhor, falasse melhor aí sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, como foi a sua formação aí em uropediatria, desde quando você trabalha, e conta aí um pouquinho pra gente. Eu vou fixando aqui o tema da live, Karen tá me lembrando aqui, eu vou fixar o tema da live aqui enquanto você fala. Então, boa noite, minha amiga querida, obrigada. Eu que agradeço. Estar com você, sempre maravilhoso, mesmo que de longe, né? Mesmo que virtualmente. A gente teve que se falar essa semana pra não colocar o papo em dia na live, não foi? É, foi hoje, exatamente. Então, a minha, eu sou fisioterapeuta, formada há 16 anos, e antes de formar, eu já estava envolvida com uropediatria. Eu ainda era estudante, porque eu trabalhava, né? Quer dizer, eu era estudante e participava desse grupo de pesquisa que é o CEDIMI, que ainda não era CEDIMI oficialmente, né? Mas já tinha essa composição multidisciplinar, né? Com vários profissionais que se reuniam, discutiam pacientes. Foi em 2002, né? Foi em 2003. E nunca mais saí, né? E aí, esse grupo ficou... Foi pra faculdade baiana em 2008, né? Oficialmente, com espaço, casa, sala, né? E desde daquela época, né? Hoje, muito mais, porque é algo muito mais estruturado, as pesquisas, né? O grupo faz muitas pesquisas em uropediatria, né? Porque o chefe, que é o doutor Birajara Barroso, é um uropediatra. Querido. Querido. Que foi meu orientador, né? Do mestrado e do doutorado, porque eu fiz meu mestrado em doutorado, em criança, né? Foi em medicina e saúde humana, mas o tema foi em uropediatria. Então, ele é muito focado em pesquisas. Então, lá é um centro de assistência pelo SUS. Então, a gente recebe pacientes do interior, né? Da capital, pra atender disfunções urinárias e fecais de crianças a adolescentes. E também um centro de assistência e pesquisa, né? Então, lá tem alunos de mestrado, doutorado, tem psicologia, enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, né? Então, tem profissionais de todas as áreas que têm vários exames que são feitos lá. Então, é muito... Eu tô vendo agora a Raquel entrou. Raquel trabalha lá na Baiana. Viu o que? Eu tô falando do CDI. É muito organizado, na verdade. É muito organizado. Daí a facilidade de vocês desenvolverem pesquisas tão robustas, né? Bem embasadas, com resultados confiáveis. Sim, sim. Então, lá tem crescido muito. Isso é muito bom de falar, porque a gente tá em Salvador, né? A gente acha que esses centros organizados estão lá fora, estão longe da gente. E a gente tem aqui na nossa casa, né? Estão perto. Então, eu trabalho... E poucos como esse no Brasil. Poucos no Brasil. Então, é um orgulho muito grande dizer que eu trabalho na Baiana e que lá tem um centro de referência em uropediatria conhecido internacionalmente. Por conta das pesquisas que são realizadas. Mas eu acho que o melhor de tudo é poder dar assistência gratuita pra essa população. Sim, com certeza. Eu acho que é impagável. É, verdade. Que é tão difícil. A gente vê pacientes... Sabe o que é engraçado? Um paciente chega lá... Hoje não, que a gente tem telefone, marcação, tudo direitinho. Mas antigamente, quem fazia a marcação era eu. E aí o paciente chegava... Oh, doutora, eu vim pra marcar. Eu fiz... A criança tá aí, tá? Vai ser entendida hoje. E ela... Hoje? A gente não vê isso, né? É verdade. A gente não vê isso em todos os lugares. É, porque não é só gratuito. É gratuito e de qualidade, né? Exatamente. Essa é a questão. Tem acolhimento. Tem calor humano. Sim, é. Até porque é criança, né? Então... É, tem que ter. Independente disso. Mas quando a gente fala de criança, isso faz muita diferença no resultado do tratamento, né? Como eles são recebidos. É um prazer ter uma pessoa, assim, uma referência mesmo, aqui pra falar desse assunto. Então, aproveitando todo esse seu conhecimento mesmo e toda essa sua experiência de tanto tempo, eu queria que você falasse um pouquinho, então, do trabalho mesmo, da fisioterapia em uropediatria. Quais são as funções mais comuns que essas crianças apresentam e os tipos de tratamentos que vocês oferecem, né? Tá. Primeira coisa, quando a criança chega, a gente vai fazer meio que um fluxograma pra poder, né, determinar esse tratamento lá no final. Primeira pergunta é, é uma criança que tem um problema neurogênico ou não neurogênico? Tá? Porque aí, a avaliação já vai começar diferente. Então, essa criança com a bexiga neurogênica, ela precisa fazer um estudo aerodinâmico. Sim. A criança que não tem bexiga neurogênica, ela não vai fazer um estudo aerodinâmico de início. Então, a gente já vai separar aqui, bexiga neurogênica, não neurogênica. Na não neurogênica, a gente vai ver se é um problema diurno ou noturno. Ou se é um problema diurno e noturno. Se a criança tem um problema só noturno, a gente vai dar as orientações do tratamento voltado pra isso, que é a enurese. Se ela tem um problema diurno, aí a gente vai para uma nova subclassificação. O problema dela é pra encher a bexiga e esvaziar a bexiga ou os dois. Sim. Tá? Se ela tem problema pra encher, a gente vai tratar esse enchimento. Se ele tem problema pra esvaziar, a gente vai focar no esvaziamento ou os dois. E uma pergunta pra todo mundo. Se tem constipação. Porque a gente não pode deixar de pensar, né? Que essa criança neurogênica ou não neurogênica, noturna ou diurna, né? Com disfunção diurna ou noturna, ela pode estar com uma constipação associada. Que impacta o sintoma principal, claro. Exatamente. Que foi o seu doutorado e que eu vi de perto. Exatamente. E que você foi da minha banca. E você me avaliou. Então, isso aí não pode faltar, tá? Então, neurogênica ou não neurogênica, noturna ou diurna, do diurno, enchimento, esvaziamento e constipação pra todo mundo. E aí, a gente vai pensar, né? Nesse contexto da criança. Eu não vou falar das questões emocionais, mas tem várias questões emocionais aí envolvidas também, tá? Vamos pensar mais na parte mais física, orgânica aqui. A gente vai pensar. Se ela tem um problema, normalmente, de forma clássica, tá? Tem um pouco de viés aí em alguns momentos, mas de forma clássica. Pensando nessa questão da disfunção do trato urinário inferior. Porque eu acho que as crianças que poderiam, a maioria que poderia usar aqui a gameterapia, poderiam ser essas crianças da disfunção do trato urinário inferior. A criança que tem só a enurese, a gente vai fazer com fisioterapia a eletroestimulação. E aí, a gente poderia utilizar a gameterapia durante a eletroestimulação, mas aí eu falo da eletro-deputada. Mas aí, pensando nessa criança que tem uma disfunção do trato urinário. Se ela tem aquela bexiga hiperativa, aquela classe que a gente pensa, é aquela criança que ela vai no bueiro toda hora. Ela vai no bueiro correndo. Ela faz as manobras de contenção. Isso é a coisa mais interessante. Porque eu garanto que todo mundo, quando era criança, alguma vez na vida, fez a dança do xixi, né? Que é usar as pernas, agachar a menina, né? Ela agacha, senta no calcanhar, que é o que chama manobra de Vincent. O menino aperta a glande, né? Quer fazer xixi? Não, não quero não. Ele tá ali morrendo de vontade e faz xixi, mas não vai. Mas quer brincar. Mas quer brincar. Mas quer assistir TV, mas enfim. Exatamente. E essas manobras de contenção estão muito relacionadas com infecção urinária. Então, ela é um sinal. Ela é um sinal que a criança está com urgência. Porque a gente visualiza que ela está aí, ela está ali segurando. E ela tem muita relação com infecção urinária. Então, ela faz essas manobras de contenção. Porque às vezes a bexiga dela tá com urgência. A urina desce, ela fecha, a urina sobe infectada. A urina desce, ela fecha, ela sobe infectada e vem infecção de repetição. Então, essa criança que tem uma bexiga hiperativa clássica, que é aquele problema de encher, urgência, polaciúria, urgência incontinência. Pode ter uma enurese, pode ter uma noctúria. Então, ela pode fazer xixi dormindo ou ela pode levantar. Normalmente, a gente vai tratar com a uroterapia, que são as orientações. Então, a gente vai dar orientação, tirar líquido irritativo, não segurar o xixi, não urinar compressa e a eletroestimulação. Que na criança, a gente não faz intracavitário. A gente vai fazer parasacral, tem a possibilidade de fazer no tibial. Mas os estudos mostram como melhor resposta o parasacral, para a criança. Quando a gente tem uma criança com a disfunção de esvaziamento, então aquela criança que quando vai urinar, você vê aquele fluxo. Que ela vai cortando o fluxo. Ela tem resíduos pós-miccional. Então, ela urina e quando a gente vai avaliar, ela tem um resíduo alto. Essa criança vai precisar de um biofeedback de eletromiografia. Então, a gente vai fazer aí que a gente pode ver. A área ali é só a musculpa, né? Porque ela tem uma questão muscular associada. Exatamente. Então, ela tem uma incoordinação. Então, quando ela vai urinar, ela contrai o assólio pélvico e ela relaxa. Ela contrai o assólio pélvico e ela relaxa. Ela contrai, ela relaxa. Ou ela postergou tanto. Porque tem a criança que tem a micção disfuncional, que é sem coordenação. Ou ela pode ter a bexiga hipoativa. É aquela criança que postergou tanto a micção. Que ela vai no banheiro até três vezes ao dia. Aí, a bexiga dela fica hipercomplacente, hipossensível e hipocontrátil. Então, ela tem um resíduo. Ela urina 100 e tem resíduo de 200. Não esvazia. Então, não esvazia. Então, estou dando um exemplo aqui, mas acontece. Muito, inclusive. Tem criança que não tem problema neurológico e precisa fazer cateterismo. Ela não nasceu com nenhum problema. Ela tem que fazer sondagem, porque o resíduo dela é altíssimo. E aí, a gente tem que pensar... É de forma grave a alteração de comportamento nesse momento, né? É, e assim, o mais interessante é que a gente não tem ideia de como uma criança com pequenos sinais e sintomas pode estar escondendo algo grave lá atrás. Então, muitas crianças do CEDIME, a gente pede alguns exames. Por exemplo, cistoretografia miccional. Então, teve infecção urinária, febril. Foi pedido. Quando vai ver, tem um refluxo vésico-ulateral, né? Um refluxo que vai lá por um enorme, grande, né? Então, por quê? Porque a bexiga dela contraía, ela apertava o assólio pélvico e a urina subia. Uhum. Pelas manobras de contenção. Então, a gente não tem ideia de como aquilo que a gente não identifica na criança é tão grave. Uma criança que não é neurogênica. Aí, a gente vai precisar do biofeedback. Porque o biofeedback, ele vai... Esse músculo, muitas vezes, está tenso, né? Esse assólio pélvico, de tanto que ela contraiu. Ou ele está incoordenado. Então, quando ela vai relaxar, ela contrai. Relaxa, contrai. Ela não consegue relaxar completamente. Ou o músculo está muito tenso. Então, a gente pode lançar a mão do biofeedback, como se chama. Biofeedback negativo. É o biofeedback, na verdade, pra relaxamento. Não é o biofeedback pra treino de força, treino de contração. Não é o biofeedback de como a gente usa nos adultos, né? Você me escuta bem? Eu tirei o fone por causa do YouTube, tá? Pronto. Eu escuto. Tá bom. Exato. Então, a gente pode até utilizar como adulto, quando ele tem uma dificuldade de esvaziamento. Porque pode ter. Inclusive, o Idri, tem uma coisa bem interessante, que é... 30% das crianças com disfunção podem evoluir para um adulto. Já tem uma pesquisa que mostra isso. Então, imagina que é uma criança que ela não foi tratada e ela vai evoluir como um adulto com disfunção muito mais grave, né? Porque ela passou anos com aquela disfunção. Então, imagina você encaldernada por anos. E aí, o biofeedback entraria como uma forma de relaxamento. Entendi. De forma geral, é isso. Então, eu também pensei, porque eu aprendi com você, né? Malu, na verdade, é a minha convidada para todas as aulas de uropediatria. E aí, eu já aprendi algumas coisas, né? A gente vai ouvindo, 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 entra por osmose, né? Alguma coisa a gente acaba aprendendo. E aí, eu pensei, então, nessas duas grandes situações mesmo. Na necessidade de uma eletroestimulação e na necessidade do uso do biofeedback. E como a gente poderia, então, associar o videogame a esses recursos fisioterapêuticos que já são utilizados largamente por quem trabalha com uropediatria, né? Depois a gente, eu vou falar primeiro da eletroestimulação. E aí, depois, quando a gente entrar no biofeedback, você fala um pouquinho do que você já usa de biofeedback, das telas animadas do biofeedback que você já usa para tornar a terapia mais interessante para a criança, enfim. Eu, na verdade, quando a gente fala de eletroestimulação com criança, a primeira coisa que eu pensei foi nessa ansiedade. Uma vez que você fala que você vai colocar ali uma corrente elétrica, eu não sei nem como você aborda isso para a criança, que termo você usa. Eu sei que, como a gente não usa choque para adulto, não usa choque para criança. Mas eu não sei se... Muito menos. Eu não sei se estimulação elétrica é uma coisa tranquila para crianças. Como é? Eu falo, olha, eu vou colocar aqui um adesivo e ele vai fazer uma massagenzinha. Pô, entendi. Legal. É uma massagenzinha. Quando uma criança maiorzinha vai dizer, olha, está parecendo uma formiguinha andando, andando, andando. Está parecendo uma formiguinha. Aí pega, e às vezes esse termo pega. E como é que está a formiguinha andando? Mas normalmente falo, vou botar um adesivo que faz uma massagenzinha. Porque choquinho, primeiro aprendi com o professor Rubens, que choquinho já é mais. Dá mais. Nem com adulto, nem com criança. Então, nem com criança. Com criança falar em choque, piorou, né? É, todo mundo já tocou choque e não dá. É, todo mundo já tocou choque. Na vida não foi agradável, então... Pois é, então criança e choque, nem pensar. Então, um adesivo fazendo uma massagenzinha. Pronto. Aí eu trouxe um estudo... Então, pronto. Quando a gente fala da eletroestimulação, a primeira coisa que eu pensei foi o óculos de realidade virtual. Porque a gente tem utilizado muito o óculos fazendo uma técnica de distração. Por exemplo, quando você está lá com a criança e a criança começa a se agoniar, por exemplo, com a estimulação elétrica, eu imagino que a sua primeira tentativa ou da mãe é tentar distrair, mostrar uma coisa no celular ou contar uma história ou... Ah, conta pra ela o que aconteceu ontem na escola. Enfim. Eu acho que tem essa coisa da distração intuitiva, né? Que as pessoas fazem pra distrair da dor, pra distrair da ansiedade, enfim. E isso funciona. E por que isso funciona? Porque a gente tem vias cerebrais em comum, né? Com as áreas de prazer e as áreas de dor e ansiedade. Então, no momento em que você ocupa aquela área com uma sensação agradável, a dor não consegue chegar. Ou não consegue chegar com uma intensidade tão grande, né? E essa questão da ansiedade pela eletroestimulação e até a criança entender esse estímulo como doloroso, porque elas podem entender isso como doloroso algumas, né? Então, pensando nisso, eu pensei no óculos de realidade virtual. O óculos de realidade virtual é um dispositivo muito simples, né? Como esse aqui, que tem uma gavetinha, que depois eu quero ver qual é o problema do seu pra gente resolver e você começar. Que não é esse, né? O seu é o VR box. O seu é esse aqui, né? Isso. É esse aqui. Mas eles são iguais. Tem uma gavetinha onde o celular vai preso e o aplicativo tá baixado no celular, né? Que você vai utilizar, tá baixado no celular. Então, esse estudo utilizou óculos de realidade virtual e eles desenharam estratégias utilizando a intervenção de realidade virtual para o manejo da dor e ansiedade em crianças e adolescentes. Quando eles pensam nesse desenho de estratégias, eles pensaram no seguinte, ó. Que você pode evoluir utilizando a realidade virtual imersiva desde uma distração até um desenvolvimento de habilidade. Então, você pode. Primeiro, aqui, quando a gente fala de feedback. Não, vou falar esse primeiro. Primeiro, quando você fala de participação. Então, vamos lá. Eu coloco um vídeo qualquer dentro do óculos e o paciente, a criança, vê uma paisagem bonita, vê, tá sobrevoando o ambiente. Enfim, ela tá visualizando como se fosse só um vídeo. Ela não tem interação nenhuma. Não é um jogo. Então, você tá usando só a distração. Você tá lá mais perto só da distração. Aí, você pode incrementar a partir do momento que esse vídeo tem ação. Então, a criança, conforme ela movimenta o rosto na direção certa, alguma ação do jogo acontece. Eu vou mostrar uns exemplos aqui, tá? Então, aí, ela pode destruir um asteroide. Ela pode, enfim, conforme ela mira, a ação acontece. Então, ela assiste e joga. Agora, você já se afastou um pouco só da distração e já tá indo mais na direção do desenvolvimento da habilidade. E, por fim, você pode... A criança pode assistir, ela pode jogar e ela pode, além disso, ter uma ação direcionada enquanto ela joga. Então, por exemplo, na hora que ela estiver destruindo, o que você pode pedir nesse momento, como no seu caso você tá querendo que ela diminua a ansiedade ou o desconforto com esse estímulo elétrico, você pode pedir pra ela inspirar e expirar, por exemplo. Então, ela já tá desenvolvendo uma habilidade pra fugir daquela sensação desagradável. É como se ela ressignificasse aquela sensação. Porque agora, ao mesmo tempo que ela tem a sensação do estímulo, ela tem o prazer do jogo. Então, da próxima vez, talvez, esses estudos não existem. Então, assim, é o que a gente vai imaginando, né? Talvez, na próxima, quando o estímulo for aplicado sem a realidade virtual, ela já perceba aquilo de uma forma diferente. Porque ela percebeu aquele estímulo no momento em que ela tava feliz, né? Com outras... Com a atividade que a gente aplicou ali, que você utilizou pra ela nesse momento. Outra coisa que eles dizem que pode aumentar isso é o feedback. Então, quando você tá pensando só em distração, você não dá feedback nenhum. Então, tá o vídeo, ela tá assistindo e acabou. Então, o máximo que você faz é isso. Laboratórios têm usado isso pra aplicar em vacinas, em crianças, pra colheira de sangue. Então, pronto. É só a distração. Aí, você dá o feedback sobre o jogo. Então, quando a criança vai lá e destrói o asteroide, você fala, isso, muito bem, continua. Então, agora ela tem um jogo e você dá o feedback estimulando isso. E, além disso, você pode dar o feedback também, e aí você tá desenvolvendo mais ainda a habilidade, em relação à ação. Então, ela tá destruindo, ela tá respirando no momento certo e você tá dando reforço positivo conforme ela vai conseguindo evoluir nesse jogo, conforme ela vai ganhando mais pontos, conforme ela vai passando de fase. Porque o videogame é isso, e ela sabe que é isso, né? Então, esse estudo mostra que a gente pode utilizar, inclusive, com um nível de complexidade diferente. Não é só colocar o óculos na criança e fazer ela pensar em outra coisa enquanto o estímulo tá acontecendo, entende? Tem uma ação ali. O jogo precisa ter uma ação pra que isso aconteça. Não que só a distração, às vezes, não funcione. Mas você pode melhorar. Você pode melhorar e o recurso pode ser melhor. Aí eu queria saber o que você acha disso, assim. Eu acho... Vamos pensar na eletro, né? Antes de falar do que eu acho do aparelho. Associado. A eletro, quando a gente pensa na bexiga hiperativa, eu tô querendo fazer no nível sensorial, né? Eu não quero fazer no nível motor muito menos doloroso. Então, eu vou visualizar que aquela estimulação tá na região parasacral, ou se quiser fazer na região, né? De tibial. A gente não pode ver ele fibrilar, né? Eu quero ver ele só no limiar sensitivo. E, às vezes, a criança, ela não consegue chegar no máximo do limiar sensitivo dela por conta de um medo. Por conta de um histórico que ela tenha. E não é com a eletro. É um histórico que ela tenha com procedimentos, com um profissional de saúde. É o assíndrome do geleco branco, né? Então, o fato de entrar num consultório, o fato de fazer um tratamento, ela já foi manipulada muitas vezes na vida, em hospital. Já internou, enfim. E aí, por conta disso, tem crianças super leves, super light, que você coloca. E você consegue colocar até você que diminui, não a criança. Você poderia até aumentar mais, mas já chegou num nível que você não quer. Tem criança, não. Que você vê que daria, mas é o pânico, o medo dela. Então, você acaba não colocando a intensidade necessária para o seu objetivo. Então, eu acho que, se, principalmente, para qualquer uma, mas, principalmente, para essas crianças que eu estou dando uma subdose, eu não estou dando uma dose necessária. E a dose, ela é importante, para o efeito. Se eu estou dando uma subdose, essa criança, ela vai ser muito beneficiada. Por quê? Toda vez que ela está... E aí, como lá no Cedinho, a gente não tem o óculos. Mas, muitas vezes, para essa criança, a gente dá o YouTube. Sim. Então, impressionante. A criança que é muito agitada, a criança que não quer fazer, ela, na mesma hora, ou a gente conversa com a mãe, a mãe dá, ou a gente oferece, e aí a gente vê um vídeo junto, porque lá a gente tem jogos, né? Quebra-cabeça, papel para pintar e desenhar, enfim. Que é a interação que você falou, é a distração. Não é com o jogo, né? Não é com a game-terapia, mas é com... É virtual, né? Mas é com o jogo do que a gente tem de condição, né? Do Cedinho. Sim. Mas funciona muito quando a criança, ela está mais distraída, porque você aumenta e ela não percebe. É. E aí, eu posso aumentar sem conversar com ela? Sim, por quê? Porque ela... Porque eu não cheguei no nível que eu precisaria, e ela não está reclamando, ou seja, ela não está sentindo dor. Então, eu poderia aumentar. Então, o óculos poderia, para paciente que vai utilizar a eletroestimulação, poderia ajudar bastante. Porque aí, eu consigo distrair e ir mais no limiar necessário, né? Na dose necessária para ela. Pronto. Foi isso que eu imaginei, que ele serviria como um distrator, mas que dá para a gente, inclusive, utilizar de uma forma mais elaborada, né? Quando a gente põe a ação do jogo, quando a gente dá o feedback, você consegue ver a tela que o paciente está vendo no óculos, você consegue ver espelhando a tela no computador, no workshop, e também, está gratuito lá disponível e a gente ensina a espelhar a tela. Porque você acompanha a ação do jogo e aí você dá o feedback para a criança na hora certa, na hora que está acontecendo. Ela percebe que você está participando com ela daquele jogo, sabe? Ela consegue falar com você que está vendo, isso está acontecendo. Você fala, tô, que legal. Então, é uma coisa que você consegue ver ao mesmo tempo que ela, não só ela dentro do óculos, né? Então, com essa gambiarra que a gente criou para que... Porque esse óculos é barato, assim, porque ele não tem a tecnologia embutida nele e o software para ligar no computador. Porque tem os óculos de alto desempenho que são muitíssimo caros e que tem essa tecnologia. Aí a gente deu um jeito de usar esse, que pode custar 15 reais, eu já paguei 5, mas pode custar 15, pode custar... Custa menos de 100 com frete, com essa mesma tecnologia que você consegue acompanhar o jogo, entendeu? A ação do jogo. E aí, enfim, não só para crianças, mas adultos e muitas outras possibilidades. Mas tem uma questão. Os óculos trazem alguns... Tem alguns efeitos deletérios, assim, tem alguns efeitos colaterais, tem algumas sensações de desconforto que precisam ser avaliadas. E aí esse estudo, o estudo anterior é de 2020, e esse é de 2019. Então, eles são bem recentes. Ele avaliou a realidade virtual imersiva com óculos de realidade virtual em crianças jovens. Então, função visomotora, estabilidade postural e motion sickness, que é enjoo relacionado a movimento de veículo. Quando as pessoas... Tem pessoas que enjooam no carro. Crianças, em geral, têm enjoo. E o óculos traz esse tipo de enjoo. Esse enjoo do movimento, que é o mesmo que a rapaz pode trazer. Então, isso... Os óculos já vêm com essa... Com esse alerta. Os estudos mostram que isso pode ser um problema. E aí esse estudo avaliou isso em crianças, especificamente. Então, eles colocaram assim, ó. Eram dois vídeos, as crianças com óculos do Playstation, do Play 3. As crianças sobrevoavam um cenário, como se estivessem voando junto com a águia. E 30 minutos. Depois tinham 10 minutos de intervalo e sobrevoavam Paris. Os... Os pontos turísticos, em verdade. E... E aí eles avaliaram antes, no meio do caminho, né? Entre os dois vídeos e no final. E eles fizeram um teste de equilíbrio, função visomotora e esse questionário de motion sickness de enjoo. E... Pra surpresa, ó, 47 crianças terminaram. Foram 50 selecionadas, 47 terminaram. Porque as três foram as únicas que sentiram desconforto. Um menino falou que o óculos não era confortável e tava chato, não quis continuar. E as duas meninas tiveram um pouquinho de tontura e quiseram parar. Todos antes dos 10 primeiros minutos. Os outros todos terminaram e não tiveram nenhum nenhum outro sintoma. Então, parece que quando as pessoas recomendam isso, esses cuidados e falam desse perigo do óculos pra crianças, parece um pouco exagerado. perto das evidências que os estudos têm mostrando. Os estudos que estão usando com criança não mostram, na verdade, esse resultado aqui. Esse avaliou exatamente isso, por isso que é interessante mostrar. E aí, aqui, por exemplo, quando a gente fala de relaxamento, aqui, por exemplo, distração, a gente tem esse VR Ocean Aquarium, que é o aplicativo que você vai baixar no celular pra colocar dentro do óculos, que é o fundo do mar. Então, conforme a criança mira no animal, o marinho, vai aparecer o nome, é um aplicativo inglês, mas vai aparecer o nome do animal e é só isso nesse modo desse jogo. Esse mesmo jogo tem um modo de pesca submarina. Agora, conforme os animais vêm, você pesca. então, você consegue pescar e aí é a ação. Então, aí você já sai mais da distração e já vai na direção da ação. E você pode pedir junto com isso alguma outra ação que a criança desenvolva ao mesmo tempo que ela pesca o animal, né? Então, ele tem essa possibilidade. Esse aqui é um sistema solar, solar system VR e você no modo de game esses asteroides vêm na direção da nave e você precisa destruir os asteroides. Então, conforme você mira no asteroide, você destrói o asteroide. Então, e a direção é legal porque esses que eu escolhi, a direção é mais anterior. A criança não precisa para jogar se virar. Então, se ela estiver deitada, por exemplo, ela consegue fazer deitada se o tratamento estiver sendo realizado deitada. Mas se você colocar ela numa cadeira que gira como essa com a eletroestimulação sacral, eu acho que não é um problema essa posição. Não é problema. E ela vai precisar se virar e ela não tem perigo de cair porque ela está sentada. Lógico que mesmo que ela estiver em pé, você vai estar dando conta disso e a criança não cai, mas ela não vai esbarrar em nada, mas ela pode explorar o ambiente em 360 graus, entendeu? Porque ela está nessa cadeira. E aqui, esse é um que você vai zen-VR. Então, ele é zen mesmo, ele é só distração. Você vai explorar o ambiente pelos olhos desses animais. Você escolhe o animal e vai ver como o animal enxerga. E cada bicho enxerga diferente. Então, um enxerga branco e preto, outro enxerga embaçado, outro enxerga colorido. Esse aqui é o sapo, que eu acho mais bonito, porque ele enxerga colorido. E aí, o cenário fica todo colorido e a criança, conforme ela vai direcionando o óculos, ela vai andando pelo cenário e vai vendo o cenário. Então, é só a distração, né? Então, eu acho que, e tem muitos outros jogos, né? Eu separei esses três, mas eu acho que dá pra gente pensar em muitas possibilidades com a estimulação, né? avaliar a tolerância mesmo. Sim. Avaliar, né? Eu acho que dá pra avaliar com e sem óculos a intensidade do aparelho. Sim. Por exemplo. E lá no Cedime, teria uma melhor aplicação ainda pro óculos. Nós começamos uma pesquisa, já saiu um estudo piloto, que é com a estimulação percutânea para sacral. Agulha. Então, agulha. Então, as crianças que, refratárias, não responderam a fisioterapia, a gente começou a testar e elas melhoraram. E aí, começamos a ver que melhoravam e aí fizemos estudo piloto. Na verdade, já saiu um estudo piloto e já teve um maior, né? Que foi o mestrado de uma fisioterapeuta. E assim, ele é bem tolerado para crianças maiores. Então, a gente fazendo, por exemplo, o percutâneo uma vez por semana, você imagina uma mãe que vem do interior três vezes por semana fazer uma letro de estimulação e a comparação foi uma vez por semana percutânea. Tenha certeza que essa mãe... E não deu diferença. Fazer três vezes por semana com adesivo e uma vez por semana percutânea não teve diferença. Então, a mãe preferia vir e a criança maior também adaptou bem. Claro que a gente ajustou os parâmetros para serem mais confortáveis, com a agulha de pulso. Mas imagina que uma criança que vai fazer com agulha que, de certa forma, é uma agulha, né? Por mais que a gente ache que para crianças maiores elas aceitam e elas respondem bem, né? Quando elas veem o resultado, um óculos ajuda. Claro! Muito! Então, você pensa que como você dá é fazer essa realidade virtual, né? E dá esse estímulo, vai ser muito mais agradável. Então, você consegue oferecer mais intensidade, mais prazer, né? Mais... Fazer a sessão ficar mais interessante. Claro! E menos traumático, né? Quando a gente fala de agulha, eu acho que é com essa intenção que os laboratórios vêm usando alguns, entendeu? Então, se isso foi, né? É testado por eles para ser aplicado nos pacientes e tem dado resultado, eu acho que é muito parecido com o que vocês fazem uma vez que você usa agulha, né? Porque às vezes... Só pra entender que é uma agulha mínima de acupuntura, que ela é mínima, mas só pra você falar que é uma agulha, aí é pior que o soquinho. É pior que o soquinho. Pra mim também é. Exatamente! Tem uma pergunta aqui, deixa eu colocar aqui... Ah, não! Achei que tinha uma pergunta aqui. Tem duas perguntas. Tem duas perguntas. Você achou? Aqui, ó. O workshop é sobre o uso da realidade virtual ou também sobre o desenvolvimento dos jogos? Desenvolver alguns jogos de realidade virtual é realidade aumentada. É uma área muito boa pra se trabalhar. Legal, Júnior! É sobre o uso da realidade virtual pra realização de exercícios. É mais direcionado pra fisioterapeutas, mas outros profissionais que realizam, que podem utilizar a realidade virtual com exercícios também conseguem tirar as ideias dali e adaptar pra sua área, pro seu público, pro seu trabalho, pros objetivos que cada profissional tem. Então, ele tá gratuito, disponível. Adri, perguntaram sobre a higienização dos óculos em tempos de COVID. Na verdade, nesse... Em tempos de COVID, a gente não tá utilizando nesse momento. Então, eu não sei se a gente tem alguma padronização ou alguma coisa estabelecida que funcione, mas eu acho que nesse momento, pra utilizar os óculos, eles vão precisar ser de uso individual. Né? Eu acho que a melhor opção é essa, porque assim, ó, o meu, esse, por exemplo, ele começou a... Ele tem uma espuma aqui. E essa espuma não é lavável, não adianta passar álcool, entendeu? Então, eu coloquei um saquinho plástico e posso ir trocando esse saquinho plástico. Ok. Mas, isso, essa espuma não teria como lavar. E a maioria dos óculos tem essa espuma. Esse também tem, ó. Tá vendo? Como que a gente faz com isso? Só se arrancar a espuma, mas vai ficar desconfortável, entendeu? Como é que fica, Adri, pra fazer uma pesquisa com... Aí, aí a gente tem como desinfetar, não esterilizar o óculos, mas desinfetar entre um paciente e outro como a gente desinfeta materiais, tranquilamente, tranquilamente. É que esse período aqui não tá dando pra fazer, né? aí eu acho que... Mas um período normal poderia. É, nesse momento eles teriam que ser individualizados e aí também não é um problema, porque é muito barato, né? Quando a gente pensa em outros recursos da fisioterapia, é um recurso muito barato. então eu acho que por isso ele pode ser largamente utilizado inclusive no SUS. Eu acho que é uma tecnologia que pode ser utilizada em muitos serviços, né? Mas não sei qual é a orientação pra esterilização agora em tempos de Covid, então eu utilizaria jogos sérios, Serious Game. Na verdade, esses não são Serious Games, Júlio. Eles... Eu não sei se eu falei alguma coisa de Serious Game antes e ele comentou. Esses são jogos desenvolvidos pra diversão. A gente tá adaptando pra que eles sejam utilizados pra saúde, né? Então, que seriam Serious Games quando eles são desenvolvidos pra isso. Não sei se teve mais alguma outra pergunta. E sobre o biofeedback, né? A gente tem aqui ainda uns 20 minutos. 20 minutos só! E sobre o biofeedback, então, normalmente, quando você utiliza, o que você disse é que é um biofeedback negativo, né? Na tentativa aí da criança relaxar. E nesse momento... E coordenar, na verdade. Não é nem relaxar, mas coordenar a atividade. E nesse momento, ela vê a tela, né? Você mostra a tela do biofeedback. Fala aí um pouquinho do que você utiliza. Então, como a criança que vai usar o biofeedback é porque ela está com um problema para urinar ou defecar, né? Um problema para esse esvaziamento, essa dificuldade no relaxamento. Se o problema dela é para urinar, ela vai beber água, ela vai chegar com vontade de urinar, a gente vai preparar para quem não conhece o biofeedback, né? Ele é um aparelho que ele capta atividade elétrica muscular, ele transforma essa captação e joga num gráfico, né? Através de um gráfico, um som, mas isso que eu vou falar é um gráfico. Então, ele joga no computador através de um gráfico. Pode ser uma linha, né? Ou pode ser um jogo, né? E para a criança que precisa relaxar para urinar, a gente vai fazer ela na vida real. O que é a vida real? Ela vai sentar ou no banheiro do consultório, né? No vaso, ou numa cadeira, que é uma cadeira da urodinâmica, uma cadeira de banho, né? Aquela cadeira que é vazada para urinar verdadeiramente, tá? Então, ela vai ficar despida, a gente coloca os eletrodos na região perional, aquele eletrodo cardíaco, né? Direto para o clima. Reparei um aqui. Isso. Esse é grande, né? Esse é grande. Tem os menores. Coloca no assólio pélvico, coloca no abdômen, um fio terra, e ela vai sentar na postura correta, então vai ensinar a ela como é a postura correta, ela precisa estar com um redutor, ela tem que ter um apoio, né? Para que os pés não fiquem pendentes, para que ela não afunde no vaso, e ela vai ficar com o corpo flexionado, que é a melhor postura para ela poder urinar, e a gente vai treinar o biofeedback, tá? Então, como é que normalmente a gente treina o biofeedback? Imagina que eu tenho uma tensão, tá? Eu tenho uma tensão no trapézio. Como é que eu posso pedir para o meu paciente relaxar? Se eu falar, solte, relaxe, desça, ele não sabe o movimento, né? Então, você precisa pedir que ele faça uma contração, que não é um treino de força, porque o meu objetivo não é esse, não estou trabalhando uma fraqueza muscular. É consciência do relaxamento. É consciência, exatamente. Então, eu peço que ela contraia, prende o xixi ou prende o pum, agora solta, 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 e ela vai soltar por um tempo bem prolongado. E aí, quando ela contrai, o gráfico sobe, e quando ela relaxa, esse gráfico, ele desce. Claro que se ela é incoordenada, esse gráfico vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer, porque ela tem coordenação. Ou não vai conseguir descer muito bem, porque ela tem uma dificuldade no relaxamento. Ela tem essa hiperatividade muscular. Então, o gráfico, ele ser animado, ele ter um jogo, ajuda muito. Porque, por exemplo, você pode programar um período, você falou dos asteroides, então você pode ter uns asteroides que eles vão subir, que é o computador, na verdade, é o feedback que você já programou, e o assólio pélvico é uma nave. Então, na hora que ela, o assólio, os asteroides sobem, ela vai ter que subir também. Então, ela que vai contrair. Só que depois ele vai descer. Você programou ali cinco segundos. Ele vai descer. Então, ela vai ter que dar um jeito para poder saber como é que ela relaxa para poder matar os asteroides, porque é um jogo mesmo. Ela percebe que quando ela faz um movimento, sobe. Então, é um movimento contrário, né? Isso. E aí, claro, você vai deixar prolongado, porque eu quero um relaxamento. Tá? E aí, depois de um tempo, trinta segundos, um minuto, você pede de novo uma outra contração. Então, de novo, contrai, solta, 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 solta. E aí, nesse momento, lógico, no início, você já pede para ela urinar. Como é que ela urina na vida dela? Como é que ela está urinando? Você já avalia se ela tem contração ou não naquela mixão, porque você está com biofeedback, né? Se você tem a urofluxometria no aparelho, no computador, no consultório, já ajuda também, porque você vai ver como é que está a curva do fluxo. Mas se não tiver, tudo bem. Você vai ver como é que está essa função muscular. E aí, você vai ver, né? Depois que ela urinou, você vai treinar. E como é uma paciente que normalmente normalmente, normalmente, tem resíduo, a tendência é que ela urine aquele resíduo que ela deixou, né? É aquele restinho que estava lá, porque ela estava fazendo treino de relaxamento, treino de esvaziamento. E aí ela percebe que aquela ação levou ao esvaziamento. Isso. E ela vai fazer em casa, porque ela vai urinar, e ao invés de ela ir embora, ela vai permanecer no vaso para sair aquilo que não saiu na primeira parte. Agora ela entende como faz. e aí, a criança, prober o feedback, primeiro, você tem que ter uma boa interação com ela. Porque se ela fala eu não quero fazer, ela não vai fazer, né? Ela, eu não gosto de você, ela não vai fazer. Então, precisa você ter uma boa relação, né? Precisa interagir com ela. Então, é o primeiro passo. Segundo, realmente, ser uma linha e ser uma fada ou um asteroide faz muita diferença. Olha, um adulto gosta, imagina uma criança. Então, a melhor forma de você chamar e convencer a criança é vamos jogar? Pronto. Vamos brincar? É. Não é vamos fazer um treino de esvaziamento, vamos fazer um feedback. Não. Vamos jogar? Vamos brincar? Né? Então, a brincadeira tem que estar envolvida aí nesse contexto, né? E pra criança que é muito pequena, ela tem que entender o jogo. Então, quanto mais animado, mais interação. E aí, o tempo, às vezes, depende dela, né? Às vezes, um treino rápido, mas se for bem feito, se for efetivo, já vai ser bom também. Porque, às vezes, o feedback, você ensinou ali pra ela, mas o treino, ela vai fazer todas as vezes que ela urinar em casa. Se ela urina cinco vezes no dia, ela vai lembrar quando ela fez, o que foi que ela fez. Então, o bom do feedback é o visual. E quanto mais visual, mais interessante, né? Pra ela lembrar. Foi o que ela fez? Ela subiu? Ela contraiu? Ela relaxou? Foi o que aconteceu com o esteroide? Desceu? A fadinha? Pronto. O trem? É. E aí, é incrível como a criança, ela tende a melhorar, né? Esse esvaziamento, esse relaxamento, né? Essa consciência muscular pro relaxamento. É. E esses biofeedbacks, os biofeedbacks, Catiu, você tá falando, qual o melhor game que promove relaxamento na criança? Pois a maioria dos games que eu conheço são incentivadores de contração, é verdade. Mas, isso que o Malu tá falando, do Mewtwo, na verdade, né? Que tem essas telas, especificamente, ele, esse da tela animada, a gente não considera um game, mas ele, você, a criança pode entender aquilo como um videogame, sim, né? Porque você já tá com um desenho, enfim, não é um game porque aquilo foi programado por você. Não são as ações do jogo acontecendo numa ordem aleatória pra serem executadas pelo usuário, entende? Então, é uma coisa programada, pensada, né? Organizada pelo fisioterapeuta. A Game Terapia Brasil, na verdade, utiliza videogames comuns. Então, os videogames domiciliares mesmo, né? O nosso método foi desenvolvido em cima dos videogames domiciliares. E aí, o que eu trouxe pra você poder comentar o que você acha, porque eu acho que esse trabalho inicial aí do biofeedback mesmo com a pessoa, com a criança olhando, entendendo, sentada no vaso, é o que precisa ser feito nesse momento, sim, pra ela aprender. Mas eu acho que tem um passo pra além daquilo, pra levar pro funcional, pra atividade funcional, pra ela não voltar a ter nas atividades. Conforme ela brinca, esse tônus pode aumentar e ela pode ter uma recidiva por conta disso. Então, eu acho que fazer o treino também no funcional pode ser interessante. E aí, eu fiz uns vídeos aqui, vamos ver se dá tempo da gente mostrar. Do Nintendo Wii. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. Eu vou colocar. Esse primeiro chama Lotus Focos. É um jogo que tem uma vela e a criança tem que ficar sentada e com estabilidade postural, se mexendo o menos possível, aí a gente orienta a postura, orienta a respiração. Se a vela mexer muito, ele perde. Então, quanto mais a chama da vela ficar parada, melhor. Vou colocar aqui que vai dar pra você ver como funciona. olha lá. E ele tá sentado no balanço, tá vendo? Então, esse é o Nintendo Wii. E aí, com o tempo, vão aparecendo distratores, barulhos, uns passos, como se alguém estivesse chegando. Depois vem uma borboleta sobrevoando a vela pra tentar distrair a pessoa. Então, assim, se você tem um biofeedback ligado aí na criança ao mesmo tempo e vai pedindo pra ela relaxar enquanto ela tá, ela vai precisar pensar nessas duas coisas. Né? Então, ela vai precisar pensar nas duas coisas, né? No relaxamento e no jogo pro jogo acontecer. Esse aqui, eu vou mostrar primeiro esse aqui, ó, que é o pinguim com a criança sentada de novo. Então, é um pinguim que tá numa plataforma de gelo e ele tem que deslizar, comer os peixinhos e não pode cair. E é o movimento da pélvica, se você colocar a criança sentada, que vai fazer o movimento do jogo, né? Porque ele poderia estar em pé. E aí, eu acho que essa mobilidade pélvica... A mobilidade pélvica pra criança é interessante. Ali, eu não tava corrigindo, eu tava só filmando. Então, eu não ajeitei a postura, não estabilizei esse tronco pra ele mexer a pélvica, porque ele podia dar mais a pélvica do que o tronco. Na verdade, não foi uma game terapia, ele tava ali jogando só pra eu mostrar como o jogo acontece. Então, você percebe que se o biofeedback tá aí ligado também, você consegue ver qual é a atividade do músculo quando a criança tá ligando e consegue avaliar isso. Quando que o tônus aumenta? Que movimento ela tá fazendo, entendeu? Então, eu acho que eu pensei nisso aqui nesse jogo e esse aqui é o table tilt que pode ser sentado também, mas aí ele fez em pé, porque você pode evoluir pra criança em pé depois, né? Porque a criança não vive sentada. Então, você vai aí e coloca a criança em pé e vai ver como é a atividade então do assoalho pélvico, porque o biofeedback agora é um vigia pra você. Você não quer que a criança olhe a tela do biofeedback e o videogame. O biofeedback da criança agora é o game ali. É a ação do jogo, né? Então, ele vai precisar encaixar as bolinhas nesses buracos, ao mesmo tempo que você pode pedir então o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico. Aí sim, ele vai ganhar uma habilidade ao mesmo tempo que tá se distraindo com o jogo. Aham, perfeito. E quando ele vai pra atividade, quando ele vai brincar, ele pode conseguir manter esse fono mais baixo e não causar essa disfunção recorrente, entendeu? Então, assim, você consegue levar pra função, porque as brincadeiras imitam a função. A maioria dos jogos vão imitando a função. E aí, lógico, que junto você corrigiria a postura, o abdômen, a respiração. E aí, a criança vai levando isso. Isaac é lindo, viu? Eu sou fã dele. E aí, eu sou fã do seu... Aliás, quando eu te apresentei, eu não completei o seu currículo, né? Porque mãe de gêmeos entra no lápis, né? É produção. É produção. Eu acho que... Nem conta. E aí, mãe de gêmeos, na pandemia, vale mais pontos. Não vai nem contar. Vamos lá. Então, é isso. Eu acho que quando você leva o jogo... Eu mostrei só o Nintendo Wii, mas a gente pode pensar no Xbox também. O Xbox é muito legal também. E aí, tem jogos de esporte, ó. Tem dança, que criança adora. tem jogos de aventura. Então, os videojoguins comuns, esses domiciliares, que são muito baratos também, quando a gente pensa em equipamentos fisioterapêuticos, também serviriam para a criança, numa fase do tratamento, em alguma fase do tratamento, treinar as atividades funcionais. Mas para todas as fases do tratamento, a gente tem jogos que funcionariam, como esse da vela, por exemplo. Nas fases iniciais, o tratamento esse poderia ser utilizado. Então, depende de como você conhece a gama de possibilidades de jogos para aplicar, né? É porque a gente... Fale. Pode falar, não pode falar. É porque a gente acaba estar aqui falando, né? A parte urinária, 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 mas a gente não pode esquecer que é um contexto, né? Então, esses músculos estão ligados a uma pélvica, existe uma biomecânica pélvica, né? E se ela tem uma tensão, uma dificuldade, né? Nessa movimentação, isso impacta em várias coisas, inclusive na movimentação, no relaxamento, exatamente. E já tem trabalho, inclusive aqui, acho que de São Paulo, falando sobre a postura, né? A relação da melhora da postura e dos sintomas urinários. Porque a gente vai pensar também nessa organização. Claro que existe um pouco de diferença quando a gente pensa no adulto, porque uma mulher, ela vai ter vários outros fatores de risco que a criança não tem, né? Quando a gente pensa nessa biomecânica. Mas é impossível a gente dizer que não existe uma certa relação. Claro que tem. Por quê? Porque esses órgãos continuam lá, né? E esses músculos, eles estão inseridos num contexto pélvico, né? Ósseo, né? Ósseo, miolo, ligamentar. Então, tá tudo lá misturado. Então, se eu tenho, né, uma possibilidade de trabalhar essa movimentação pélvica, eu vou lhe falar só um caso. Eu atendi uma criança que ela, ela era um bloco, ela tinha um resíduo muito alto, né? Ela tinha, Adri, uma hipertonia tão grande, tão grande, que um dia eu resolvi fazer uma terapia manual, tudo como se fosse um adulto, né? Uma eletroestimulação perional, um eletrodinho, porque ela já tinha, pra eu tocar nela, ela ficava com um pouco de resistência e quando eu tocava ela já tinha até uma certa sensibilidade. Eu fiz uma eletroestimulação, ela ficou ali se acostumando com aquele estímulo, foi analgeseando e eu fui com terapia manual, fazendo um alongamento, claro, com o pai e a mãe do meu lado e depois eu botei no biofeedback, né? E ela sempre tinha uma dificuldade muito grande no relaxamento na micção. Depois que eu passei a fazer isso, foi incrível a resposta dela na sessão e depois. Então imagina que a gente saiu daquele contexto só, né? De solta, como é que solta? Pra algo um pouco mais macro, imagina se a gente ainda consegue pensar nisso mais macro ainda, né? Então a gente precisa sair dessa visão, né? Só de eu contraio ou relaxo, eu relaxo bem ou não, mas o que que tá ali dificultando ela ter o relaxamento? Aquilo mais amplo que está dificultando ela conseguir relaxar, entende? Então eu acho que sim, encaixaria bem. Esses jogos que vão além da pelve, porque a criança vai jogar com o corpo inteiro, né? Movimento do corpo. Então isso faz com que a criança leve aquele aprendizado pra vida, porque você chega numa fase do automatismo da função na função. Então assim, eu dei esses exemplos, mas a criança pode esportes, então que esporte que a criança gosta. A gente tem jogos de quase todos os esportes que podem ser associados, né? A terapia. Então conhecer a gama dos jogos também vai fazer com que, e como encaixar isso em cada fase de aprendizado motor, vai fazer com que você possa aproveitar os videogames comuns, esses videogames que são baratos mesmo, porque os games desenvolvidos para a saúde, o Serious Game, eles são muito caros, é uma tecnologia muito cara, porque desenvolvida por empresas muito menores, né? Então... Agora, essa pergunta de Catiúcia, o aparelho da Labore, ele dá essa, não vou dizer que é um game, tá? Mas ele dá essa opção de, você vai me responder se é um game ou não, ele dá essa opção de manipular o aparelho, de controlar o aparelho, no tempo que esse esteroide vai subir e o tempo que ele vai descer. Entendi. Então, eu posso programar que eu quero para o relaxamento e não para a contração. Entendi. Então, na hora que você programa, é isso, entendeu? A gente não não considera, não é um jogo, não é um jogo, mas ele pode ser encarado como um jogo na hora que você quer identificar a sessão, tornar isso, entendeu? Gameficado. A gente tem um minuto e eu quero que você diga onde as pessoas te encontram. Diga aí, eu preciso que você fale da pós-graduação e dê o seu contato. Pronto, então, para as interessadas na área, começando a turma 8 da pós-graduação de fisioterapia pélvica e obstétrica, dia 4 e 5 de julho, pela faculdade DE. Então, eu só entrei em contato comigo, então, já estamos na 8, né, professora Adriana é professora, então, já estamos aí desde 2014, né, que Salvador tem essa pós-graduação, trabalho na clínica EMEG, que é uma clínica de ginecologia e trabalho, melhor pós, né, Ju? Exatamente, Ju é coordenadora de lá de Fortaleza. E trabalho no Itagara Memorial, clínica da dor, né, que é um centro novo e agora já tem fisioterapia pélvica também. Do aluna baiana, aí não posso falar do Cedime, né? Cedime, quem tem criança, pode encaminhar, agora não, tá parado, mas é um serviço gratuito pelo SUS, aberto a todas as crianças e adolescentes. Maria Luísa Veiga, fisio pélvica, encaminhe em direita.